A nossa hora chegou Você sempre dizia Que a minha companhia é tudo de bom Aproveite essa chance De me ter no seu alcance Aqui estou Desde que eu te vi Só penso em poder tocar Em você estar em suas mãos Não quero te distrair Nem te esperar Eu quero toda a sua atenção Bom dia, Tereza Bom dia, cara Quer um cafezinho? Eu quero Coloco de café pra cá Vai pra roça? Vou Trabalhar, né? Deixa eu te falar uma coisa Sim Aquele dinheiro Que dinheiro, Tereza? Pra poder comprar alguma coisa Que dentro de casa não tem nada Vai fazer o que agora? Não tem dinheiro não, Tereza Não tem dinheiro? Não tem dinheiro E tu faz o que com a sobra daquele dinheiro? O dinheiro todo gastou, Tereza Gastou com o que? Com esse dinheiro? Pelo amor de Deus Tive que pagar umas coisas aí, Tereza Que escolha? Agora eu quero saber O que a gente vai comer Eu quero saber O que a gente vai comer Pede na casa das vizinhas aí, Tereza Pedi o que nas casas das vizinhas? Eu nem conheço Pouco de farinha Pelo amor de Deus Um pouquinho aí Pede aí na casa da vizinha Não tem dinheiro não, Tereza Eu não tenho dinheiro Sempre assim tu não tem dinheiro Eu quero saber o que tu fez com esse dinheiro Não tem dinheiro não Agora eu e o Dayana Vai comer o que? E tu também Você se vira aí Eu só quero chegar na rosta Topar a comida pra me comer Viu, Tereza? Se vira aí, viu? Se vira aí Se vira aí Meu Deus, você perdeu meu apetite Dayana, filho Dayana Tá passando Eu vou atrás Eu vou dar um chiquinho Que a gente comeu hoje Tá vendo, meu filho Mais um pouquinho Obrigada, minha filha Jesus Cristo que abençoa Eu tô indo já Eu já tô indo pra casa Eu tenho que fazer essas coisas É, quando eu vou chegar na rua Cá com Deus Obrigado, viu? Oi, meu filho Fui atrás das coisas, né? Já contou? Isso aí, essa pedra Isso aí é aonde? Ah, eu peguei ali com a vizinha A vizinha é gente boa, minha filha É, o cara tá incomodando Vizinha é ovo Que incomodando, né? E tu ia com o meu filho? Tu viu aonde como me disse Que não quer vizinha na casa de ninguém Essa hora já foi pras caras dos outros Mas eu não fui fazer Pra dar uma satia Aquele tráfico Eu deixava ele com fome Mas não fica só eu com fome, minha filha Fica eu e tu também Eu tenho que enviar o negócio da escola A senhora me disse que ia lá comigo Ou não vai mais? Eu faço Vambora, minha filha Eu faço a tua E depois eu faço a minha turma Bota o negócio no fogo Pra quando esse homem chegar Não ficar com o presepado Com a senhora Estou te esperando lá fora Com a senhora Tô quer ir pra lá, minha filha Porque é a tua avó Eu não vou sozinha ser a senhora Ah, minha filha Mas eu também não tenho como ir, né? Daiana, eu não posso ir Largar a córnea aqui Não faz essa cara Eu não posso ir Tu sabe muito bem disso E aqui eu tenho como me virar Pra te criar E lá vai ficar tudo nas costas de mão Pois se eu ir sozinha ser a senhora Eu vou contar tudo pra minha avó Você não vai contar nada, Daiana Pelo amor de Deus Que mãe já tá de idade, viu? Mãe já tá de idade É por isso que eu não falo nada Dessas coisas a ela Que se eu conto uma coisa dessa a ela Ela passa mal A culpa vai ficar toda em mim Eu vou ser a senhora Minha avó fica perguntando Como estão as coisas aqui E eu fico mentindo pra minha avó Eu não vou mentir Eu tenho que contar O que é que tá acontecendo Não é mentir É não contar nada Dizer que você foi pra lá Por causa da... Não, eu não vou contar Que coisa Tá batendo na senhora, não Eu não vou contar Que coisa Tá batendo na senhora Para, minha filha Que a senhora não vai ficar Apanhando desse homem pra toda a vida Quem tem que parar é a senhora Tomar um rumo na vida da senhora A senhora é uma mulher A senhora é forte Olha a idade que a senhora tá Vai ficar 24 horas debaixo Das garras de Cosme Tu também tem que ficar olhando Daíla Que quando ele chegou na minha vida Tu tinha era 3 anos de idade Olha quantos anos tu já tem hoje Tudo isso Só porque eu tô tinha 3 anos de idade Eu tenho que ver ele Batendo a senhora mal tratada E ficar quieto Ele já disse que vai mudar Vai mudar Já tem dia Já tem anos Ele dizendo que vai mudar E não muda É sempre essa labuta E a culpa é minha Tu acha que eu também queria isso? Tu acha que eu também queria? Tem que dar oportunidade A senhora não ajeita as coisas Vamos fugir Vamos nós duas pra cá de minha avó Vamos pra lá Deixa ele aí Eu tô na idade pra fugir Eu não posso deixar Cosme também aqui Se eu deixar as coisas pior Lá na rua é tudo pior Nas costas de mãe também Aí que o povo lá de casa Os meus irmãos vão tudo dizer Que eu parei tudo Deixei lá nas costas Pra mãe criar Que lá vai ser ela Que vai ter que ficar Cuidando de tu Não já conheço o povo lá de casa não? Sai de casa porque eu quis Por acaso A senhora tá borrando a unha toda Eu só fico nervosa também Tu falando essas coisas Ele já deve tá pra chegar Mas é porque eu fico preocupado amanhã Eu ir pra cá de vó Deixar a senhora sozinha aqui Corre toda vez que beba Até sangue ele já é do jeito que é Imagina quando ele bebe Eu tô vendo a hora de eu voltar E não topar mais a senhora viva Deus é mais Tu não fala isso nem de brincadeira Viu Daena Tu não fala isso Que ele também não é louco a esse ponto não Ai eu fico nervosa Eu não confio nele Para com essas conversas Para com essas conversas Amanhã a gente vai na rua Vê esse negócio da tua escola Pra tu ficar tranquilo E me deixar um pouquinho de paz Beleza? Ô como já chegou? Já terminou de fazer as coisas? Tô já terminei Bora botar minha comida Vai botando lá Que eu tô terminando A unha dela aqui Bora botar minha comida Tereza Sai jeito não Tô só com Música Música Versícula Música Legenda por Sônia Ruberti